Olá, estamos começando o programa Teorema aqui pela UxTV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, parceira do Canal Futura. O Teorema sempre traz um tema, convidados, pesquisadores e alunos aqui da Universidade de Caxias do Sul, também gente da comunidade, para falar sobre um tema, um teorema. E o Teorema de hoje é difícil, é de difícil percurso, é de difícil chegada. Mas como diz a nossa parceira futura, são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Então vamos às perguntas e ao Teorema de hoje. Após a invasão de ativistas no Instituto Royal em São Paulo, para a retirada de cachorros da raça Beagle, o Brasil volta a discutir sobre o uso de animais em testes laboratoriais. Cientistas avaliam que sem estes testes, não haveria como ser produzidos medicamentos, vacinas e até mesmo a cura de algumas doenças. Por outro lado, os ativistas acreditam que se o uso de animais fosse proibido, em pouco tempo seriam encontradas outras soluções que não o uso de testes em animais. Mas como a bioética trata desses assuntos e até que ponto estas manifestações não são fruto de um radicalismo? Esta é a questão do Teorema de hoje. Então, o Teorema traz essa questão hoje do uso de animais em testes laboratoriais, em pesquisas científicas. Nós recebemos o Rossano, que é diretor do Centro de Ciências da Saúde aqui da UCS, bem-vindo. Também o Otávio, que é biólogo e que muito participa do Rede de Olhares. Bem-vindo, Otávio. E a Lauren, que é mestranda em Biotecnologia aqui da UCS, né? Lauren, vamos começar por você, né? Dá pra narrar um pouco o que foi esse episódio do resgate dos Beagles? Você teve contato com esse assunto? Bom, eu sou a alana do professor João Henrique Pegas. No curso de Biotecnologia? No curso de Biotecnologia, no mestrado em Biotecnologia. E logo no primeiro dia, ele comentou da apreensão que tinha devido aos ativistas que estavam no portão. Então, passou o assunto, tranquilo. Depois, no dia 18, na madrugada, eu levei um susto, porque eu não imaginava que efetivamente seria invadido o Instituto Royal. Quando eles... O teu professor trabalha nesse instituto. Ele é o diretor do instituto. Então, ele já sabia dessa atenção. Ele já sabia, ele já estava apreensivo. Então, quando houve efetivamente ou a invasão do Instituto Royal, foi chocante para quem é da área. Tudo bem, resgataram os Beagles. Agora, havia, se não me engano, havia indícios de maus tratos. Pessoal, houve acusações de maus tratos. Então, mas o Ministério Público estava apurando os fatos. Aí os ativistas entraram na frente... Se adiantaram no lugar. Se adiantaram e invadiram o Instituto. Bom... Isso serviu para levantar essa questão, né? Serviu para levantar a questão. Do uso de animais, né? A questão é válida. O uso de animais, eu acho que todo o debate é válido. A sociedade deve saber, deve ter conhecimento da causa, como ocorre a experimentação animal. Agora, resgatar os Beagles e destruir o laboratório, anos de pesquisa, é complicado. Está aberta a questão, né, Rossano? Como é que é isso? Pois é, então, nós temos uma legislação hoje, né, que regulamenta a questão do uso de animais no Brasil. É mais conhecida como lei Arouca, né? Uma legislação de 2008, que na verdade revoga uma legislação muito antiga da década de 70. E basicamente, nessa legislação, acho que já foi um grande avanço em relação à utilização de animais no Brasil para a experimentação, ela restringe a questão do uso nas atividades pedagógicas, né, no ensino, né, principalmente na área da saúde, e obviamente a questão da pesquisa, né? Então, acho que uma coisa que fica sempre muito nítida quando a gente vê esses movimentos é a questão dos maus tratos, né? Talvez porque lá na década de 70 e na década de 80, os cuidados com esses animais, né, ou talvez a falta de cuidados com esses animais nos centros de pesquisa e mesmo nas universidades eram muito grandes, né? Mas hoje me parece que a própria legislação tem focado muito na questão do bem-estar animal, né? Aliás, é uma ciência dentro da experimentação animal, o bem-estar animal. De qualquer forma, esse assunto nunca tinha sido um assunto público mesmo no Brasil, né? Veio à tona mais fortemente agora. É essa diferença, porque no núcleo dos cientistas, das pessoas que trabalham com experimentação animal, há cursos, há treinamentos, há toda uma lei para o bem-estar animal, para o manejo ético dos animais. É, mas eu prefiro até de dimensão do grande público, né, de pensar sobre isso. Sim, sim, mas na verdade isso até está no imaginário da população e, inclusive, com o uso de peles, em casacos e coisas desse tipo, né? Isso já se sabe, já se sabe pelo mundo afora, né? Os grandes institutos mundiais também, né? Com certeza já andou-se mudando, né, a maneira que se lida com esses animais. Só que a gente sabe que no Brasil, polícia e instrumentalização de fiscalização, isso daí é tudo muito fraco. Eu realmente acredito que onde há fumaça há fogo, e tanto que o próprio professor já tinha os indícios, já estava monitorando, já estava predizendo o que iria acontecer, né? Eu não tenho, não fui lá, não vi, não sei, mas alguma coisa houve em que deu o iniciador disso tudo. De qualquer maneira, isso tem um serviço social como um alerta para todo o país. E que, então, se reformule novamente a legislação, se for necessário, né? Ou que se instrumentalize as polícias ambientais ou a própria sociedade. Até porque a legislação é recente, né? É, a legislação é recente. E tem um outro aspecto que tu falava de, de repente, se rever a legislação, né? Especificamente na pesquisa, e não a pesquisa na produção de fármacos, mas a pesquisa na produção de cosméticos, o Brasil é ainda um dos únicos países que, na sua legislação, prevê a utilização de animais. A Europa já não utiliza mais animais na fase do ensaio clínico para uso de cosméticos. E a nossa Vigilância Sanitária Nacional, a nossa Anvisa, ainda prevê, mesmo que a gente tenha adotado nesses últimos anos as técnicas in vitro, né? A bancada de laboratório, a pesquisa na cultura de células, mas ainda para lançar um produto novo no mercado, a Anvisa, que é o órgão máximo que regulamenta essas questões no país, prevê e obriga a utilização em animais. Então, acho que sim, acho que existem momentos aqui que a gente precisaria estar avançando enquanto política pública. Como que aconteceu também na URGS, em relação aos transgênicos que os alunos invadiram, um monte de gente invadiu e quebrou tudo, na verdade, em relação aos transgênicos. Acabou não funcionando, mas trouxe o alerta e hoje a gente tem transgênicos, não só na soja, mas já no milho e no arroz. Agora, na pesquisa científica ligada mais à medicina, que tipos de animais são usados, que se permite o uso, como é que funciona isso na legislação ou no uso cotidiano dessas pesquisas? Na verdade, hoje se utiliza bastante ainda roedores, ratos e camundongos, numa das primeiras fases. Alguns institutos, alguns locais têm utilizado cães, a raça Beagle, porque é uma das mais puras, enquanto linhagem. E a gente tem alguns institutos, o próprio Butantan, por exemplo, que usa chimpanzés, usa primatas. Não temos mais a utilização de coelhos, quase, que também se usava na década de 80. Mas vai depender muito do tipo de pesquisa que esse instituto, que esse centro de pesquisa está focado. Não necessariamente precisa desenvolver em todos. Alguns medicamentos a gente precisa ter o desenvolvimento da pesquisa em mais do que uma espécie, para que se possa fazer confronto de reações, de indicações. Mas vai depender muito, realmente, do foco daquela determinada pesquisa. Mas na grande maioria das pesquisas são realizadas em roedores, camundongos e ratos. O grosso da pesquisa. Vocês acreditam que daria para, no caso brasileiro, empurrar um pouquinho mais para frente essa consciência e a própria legislação para forçar, que inclusive a pesquisa procure novas formas de testes? Sempre, sempre, sempre. Na verdade, na área da biologia, hoje o que está se falando mais é a pesquisa não invasiva. Não pegar mais o bicho, mas pegar o pelo do bicho, pegar as fezes do bicho e procurar pegadas, que até não dá para ver DNA ou coisa assim. Mas procurar outros métodos que não tenham que caçar o bicho, não tem que pegar, ele não tem que anestesiar, não tem que manipular o animal. De qualquer maneira, isso pode ser estendido, com certeza, e a gente sempre avança de um ponto para frente. Então, discutir isso novamente e trazer novas informações, rever a legislação é extremamente salutar para a sociedade. E isso é necessário. Esse é um bom momento de retornar a esse assunto e trazer isso tudo à tona. Sem dúvida. Basta ver a questão da utilização dos animais nas práticas pedagógicas das universidades. Até poucos anos atrás era uma prática muito comum e hoje, basicamente, está abolido. Exatamente, se tentou buscar métodos substitutivos, no qual os alunos tenham contato, seja com vídeos, com simuladores realísticos, com softwares, tem sido bastante utilizado, né? Então, basicamente, a gente evoluiu muito nesse sentido e talvez a pesquisa a gente ainda precise estar tentando buscar outras formas. Na parte de fármacos, farmacológica, ainda é necessário um organismo vivo complexo. Para avaliar parâmetros farmacocinéticos, farmacos dinâmicos, toxicidade, ainda é necessário, não existe método... O organismo vivo complexo significa a vida. A vida de um ser, né? Sim. De um ser complexo, né? De um ser complexo, exato. E não um unicelular ou coisa assim, né? Que ela está querendo dizer. Mas esse é um ponto extremamente interessante, porque as pesquisas em animais são feitas para cosméticos, são feitas para fármacos, para remédios, para a humanidade, para desenvolver técnicas na medicina, para a nossa qualidade de vida, na verdade. Mas essa é uma opção de vida de uma sociedade, de uma sociedade que vive dentro de um sistema capitalista, que ele busca dinheiro, e essa é uma indústria que nem a militar, que nem a indústria bélica, que envolve muito dinheiro. O que eu digo, então, para as pessoas, em vez de ficar usando algum cosmético, por exemplo, que vá viver uma vida, porque a vida dura um tempo e nós todos morreremos. E não tem o que fazer em relação a isso. E viver uma vida, no caso de ser humano, como primatas que somos, né? Significa conviver com outras pessoas e ser feliz com outras pessoas. Isso nos traz vida, isso nos traz qualidade de vida, isso nos traz, inclusive, melhora na nossa imunidade, melhora no nosso aspecto de vida, a felicidade humana, que não pode ser trazida por compra de bens ou por montagens de corpos humanos, no caso de plásticas, esse tipo de coisa. Mas é uma visão comercial da vida humana que a gente pode consertar ou arrumar e não é verdade isso. Bom, entra no rol dos impactos que a vida humana gera no planeta. Eu tenho um amigo que diz sempre o seguinte, que um dia a Terra vai nos descartar como espécie. É provável. Porque a presença humana é impactante sob todos os pontos de vista. Então, convidados, essa questão dos animais também não é só na pesquisa. No intervalo se conversava, né? A questão dos abatedouros, do consumo. Eu uma vez conheci um criatório de cobras, né? Para extração do veneno, onde se criava os roedores para alimentar as cobras. É uma relação complexa essa, né? Em relação aos animais, porque o nível de consciência da vida do animal é muito grande, né? É como a nossa, né? É como o zoológico também, né? Isso. Eu tenho que falar, infelizmente, o nosso zoológico estadual de Sapucaia do Sul, ele é tido muito como um depósito de animais. Mas, hoje em dia, se não existe mais essa cultura, nos zoológicos mais modernos, né? Mas é uma coisa horrível, né? Voltando à nossa problemática, né? Um grupo de ativistas resgataria roedores, por exemplo? Talvez não. Está aí a dúvida. Talvez não. O apelo é diferente do que um cão, né? Isso. Exato. Vão soltar os roedores e vão adotar? Vão soltar na doutrina? Então, eu fiz essa pergunta um pouco absurda, porque entra também nessa questão das intolerâncias sobre o que está acontecendo no mundo. O que vocês acham disso? Como pesquisadores, estudantes da área, né? Olha, eu realmente vejo que é um clamor de mudança do que se tem vivido, porque não é só nessa área. É geral, na qualidade de vida do planeta, um grito, talvez, de um grande resquício de natureza humana que exista em nós, seres humanos, né? De retorno. São orgânicos que se pedem, se pedem, inclusive, implementações na política pública, né? E mais tantas outras coisas, se pedem implementações em políticas públicas e, inclusive, em educação, que isso tudo reflete, né? Na nossa qualidade, na nossa maneira de viver. Eu acho que isso tem acontecido no mundo todo e setorizado em algum local mais específico de alguma coisa ou de outra coisa, mas é um clamor de antagonismo ao modelo que a gente vive, que impera no planeta. Agora, se essa legislação que está em vigor é recente, é sinal que a discussão aqui no país é recente também, né? Então, precisa avançar, certamente, né? Sem dúvida nenhuma. Que está pouco consolidado o tema, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente até comentava, realmente, né? A preocupação pela legislação. A legislação, na verdade, ela salvaguarda os animais para o ensino e para a pesquisa em laboratório, né? Mas a gente comentava a questão dos abatedouros, né? A produção animal, por exemplo, e se sabe muito bem as técnicas que não são nem um pouco adequadas, né? São bem antigas, né? Bem cruéis. E, no entanto, esses ambientes, eles não têm qualquer tipo de legislação que os puna, né? Claro, talvez alguns movimentos ativistas poderiam se inserir nisso, né? Sem falar, saindo do âmbito científico, né? Que as relações da sociedade normais já maltratam os bichos, né? Lá onde eu moro, toda semana, eles estão largando os vira-latas lá, que, pelo jeito, vira-lata não se parece para a pesquisa, porque tu comentou que o bicho é raça pura. Não é uma raça pura, é verdade. As vira-latas... Não é uma raça pura. Eles são muito fortes. Eles são muito resistentes, né? Muito resistentes. A mistura faz bem para tudo, né? Sim, sim, sim. Essa é a diversidade genética, na verdade. Isso é um grande jogo da natureza. É um princípio da adaptação, né? Bom, nessa discussão gerada pelo resgate dos Beatles, dos Beagles, surge de tudo, né? Então, inclusive, aquelas coisas que pendem até mais para o fascismo, porque não fazem testes com os seres humanos que estão presos e tal, né? É um momento que se expõe também às contradições totais da sociedade, né? Inclusive, nós com nós mesmos, né? Na própria cidade, como é que nós nos tratamos? Como é que a cidade... Entre ser humano, entre espécie. Entre espécie. Entre próprio ser humano, como é que tu convive com, sei lá, tua família, teus amigos, teu trabalho? Como é que... É mais ou menos por aí, sabe? Eu vejo esses gritos que têm acontecido, localizados, mas que eles ajuntam muitas pessoas. A gente vê na internet até muitas pessoas participando, né? Claro que no Facebook é uma coisa, na hora do vamos ver, né? É outra, né? Mas alguns conseguem abarcar bastante gente, né? Agora, no caso dos Beagles, dos Beatles, né? O que aconteceu concretamente? Agora eles estão aonde? Vocês têm acompanhado? Olha, até onde eu sei, eles continuam... Alguns continuavam com ativistas, né? Até a gente ter visto na mídia e algumas reportagens desses grupos com os cães, né? Até onde eu sei, eles não foram devolvidos para... Sim, teve aduções, né? Mas eles vêm ao retornar. É, exatamente, tiveram adoções. Mas o Ministério Público já estava, então, em processo de fiscalização ou de... Sim, quando houve a denúncia, o Ministério Público foi fiscalizar, porque faz parte, até o Conselho de Experimentação Animal de Ética também foi fiscalizar. Nas áreas de estudo e de formação de vocês, vocês já lidaram diretamente com essa experiência com animais? Não. Sim, eu, na verdade, sou professor de fisiologia e durante muitos anos a gente utilizou modelos animais para a prática das aulas de fisiologia. Não usamos mais desde a criação de uma comissão interna aqui na Universidade de Caxias do Sul que, de alguma maneira, tenta racionalizar o uso de animais, seja na pesquisa e seja na própria atividade acadêmica, né? Mas chegamos a utilizar. Quem é um pouco mais antigo aí na formação também, com certeza, né? Deve ter visto, em algum momento da sua formação, alguma aula prática com um animal. E aí, sim, qual é o teu sentimento em relação a isso e a esse percurso? Não, eu acho que é um avanço, realmente. Eu acho que a gente, muitas vezes, né? Isso é muito forte na área da saúde. A gente acaba replicando algumas práticas e não sabe nem por que vem fazendo isso, né? Quer dizer, a aula prática, eu como professor, é muito melhor eu utilizar um software ou um modelo anatômico ou então um vídeo, nós trabalhamos muito com a produção de vídeos na fisiologia em que eu consigo parar, eu consigo interagir com o aluno, todos conseguem visualizar do que eu ter um animal numa bancada e 30 alunos que não conseguem enxergar o que eu estou fazendo ali. Pendurar, né? Sem falar que... Mas por uma simples repetição de uma técnica que historicamente deu conta de ensinar o aluno como é que funciona o débito cardíaco, por exemplo, né? No caso, na minha graduação em farmácia, eu não tive aula prática com animais. Foram softwares, foram vídeos. Agora, eu fui bolsista de iniciação científica por três anos no laboratório de fisiologia, estudos em farmacocinética. Aí sim, eu trabalhava com ratos. Mas antes de trabalhar com os animais, o orientador e a instituição pediram para fazer cursos. Cursos de manejo ético, experimentação animal e saber estudar como é o comportamento desse roedor, como eu devo tratar com ele. Por exemplo, o animal chegou no laboratório, ele tem uma semana para se adaptar ao biotério e aos cuidadores. Então, é uma ou duas pessoas que cuidam ele. Eles trocam as caixas, a água, a comida. Não pode usar maquiagem, perfume, salto, barulho. E qualquer barulho mínimo já estressa o animal. Então, assim, tem todo um manejo ético. Não é eu chegar e já começar a mexer. Não, tem toda uma preparação para poder trabalhar com eles. Eu acho que a grande preocupação hoje das instituições, a Universidade de Caxias do Sul se enquadra nessa também, é a tentativa de reduzir a utilização na pesquisa. É um dos R's, dos três famosos R's dentro da experimentação animal, que é, na verdade, a redução do número de cobaias a serem utilizadas. Mas uma outra preocupação está na educação continuada, seja do aluno, seja do bolsista, seja do técnico de laboratório, seja do professor pesquisador. Então, a gente tem promovido dentro da Universidade de Caxias do Sul, através desta comissão, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais, essas estratégias de educação realmente. Já tivemos uma disciplina eletiva no passado, vamos reofertar para o ano que vem. E algumas outras atividades mais pontuais, cursos, workshops, bem na tentativa de discutir a questão, apontar os aspectos éticos, mas trabalhar pontualmente a questão do bem-estar animal, que eu acho que é o princípio fundamental. Outro fator importante é que toda instituição tem que ter um comitê de ética. Então, o meu projeto, se ele visa experimentação animal, eu tenho que se meter ao comitê de ética, que vai avaliar todos os parâmetros e vai me questionar se realmente é necessário o porquê, o número de animais. E aí sim, depois do parecer, eu posso iniciar os experimentos. Legal. Eu, ouvindo vocês, eu fiquei pensando um pouco sobre esse episódio dos Beagles, que por todas as contradições que tem um episódio desses, eu acho que eles são necessários numa sociedade mesmo, porque eles acabam, mesmo dentro da contradição, gerando uma discussão. Isso serve para reflexão. A semana passada o Teorema falou sobre a questão das biografias, e a gente percebe que a sociedade brasileira mesmo tem que discutir mais os temas, debater mais, deixar o conservadorismo típico da sociedade brasileira e trazer os temas, como esse, por exemplo, dos animais. Mas uma coisa de grande, grande valia mesmo, para o aluno, para o acadêmico, eu vou falar alguma coisa aqui que talvez não caiba tanto na TV da universidade, é o estágio. O estágio que a pessoa tem, ela faz com pouquíssimas pessoas o estágio, ou só com o mentor dela, que seja, e ela visualiza, ela vivencia a realidade da coisa. Coisa que na academia não é exatamente a realidade, que você veja mesmo, tu vê no animal vivo ali, que tu está trabalhando, manipulando ele, mas o problema real, a situação real, o local real, e isso problematiza, contextualiza, na verdade, a profissão da pessoa. E isso é muito interessante, e na verdade eu vejo essa, a grande valia mesmo, mesmo na área da biologia, a pesquisa de campo, como é o meu caso, que sempre procurei fazer isso. Quando eu tive esses momentos de cursos de campo, foi uma universidade, praticamente. A gente está chegando para o final, só queria perguntar mais uma coisa. Essas comissões de ética, ou comitê de ética, a partir desse episódio, será que haverá algum movimento para discutir bem a legislação, para empurrar para frente? Vocês percebem alguma coisa nisso no Brasil? Eu acho que sim. Na verdade, as comissões de ética, elas estão instituídas por legislação, mas a gente também sabe que muitas delas não têm uma efetividade, elas acabam sendo criadas para cumprir um protocolo. Eu acho que isso talvez mobilize algumas dessas comissões, através dos seus alunos, dos seus pesquisadores e dos membros que a compõem, até ressaltando que, por obrigação legal, essas comissões precisam ter um membro de uma sociedade protetora de animais. E isso torna a discussão dentro da comissão também muito interessante. Então, existem os contrapontos dentro das próprias comissões. Então, talvez isso sirva para mobilizar esses grupos, discutir e por que não propor mudanças na legislação? A gente tem uma vinculação, essas comissões têm uma vinculação ao CONCEA, que é o Conselho Nacional de Ética da Experimentação Animal, que é um órgão ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, acho que através dessas discussões a gente consiga, talvez, futuramente mudar alguns aspectos da legislação nacional. Tá legal. Obrigado, Rossano, Otávio, a Lauren, pela participação aqui no Teorema. Foi bem interessante a discussão. Acho que muitas questões foram abertas e até muitas outras até encaminhadas no pensamento. O Teorema fica aqui, voltamos na próxima semana com um novo tema. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.